Meu nome é Amanda, sou assistente social, agora estou no Instituto Federal Fluminense, trabalhando na educação, trabalho na educação municipal, já trabalhei na educação municipal e trabalhei no SUS, CAPES e controle, avaliação, auditoria e regulação do SUS. A minha pergunta para a Célia, com o pacto de 2006, o pacto nacional pela gestão, houve a sugestão que todos os municípios se tornassem gestão plena e, em 2012, o Ministério bateu o martelo e todos tiveram que, realmente não querendo aderir, mas tiveram que aderir à gestão plena. Bom, trabalhei no controle e avaliação do SUS na minha cidade e o renome, fizemos o remome, que é a relação municipal de medicamentos essenciais, trabalhamos com isso no município, conseguimos gerir um pouco dessa relação junto com os farmacêuticos e os demais profissionais da saúde que estavam na área de gestão. E, assim, eu, vendo a sua fala aqui, durante esse tempo, né, eu até estranhei porque eu falei assim, gente, o comitê, ele está desde 2009, né, 2007, e nós não conhecemos esse comitê. De fato, porque eu não sei o que acontece, eu queria saber o que acontece, porque a gente fazia um trabalho, a gente estava iniciando um trabalho, é fato que é muito complicado numa sociedade em que exige o medicamento e aí eu acho que o caos, ela está na sociedade, porque o SUS, ele é muito, 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 muito pensado, pensado, muito bem pensado, quem trabalhou em gestão sabe o que é o SUS e é muito legal, mas, enfim, às vezes ele é insustentável por conta até dos próprios profissionais que estão ali. E, então, eu queria saber, assim, desse comitê, qual, eu vi que vocês, as estratégias, né, os eixos que vocês implementam, porque, assim, nós no município, principalmente no município do interior, do interior do Rio de Janeiro, onde eu moro e trabalhei, nós somos muito, vem a gestão, a gente tem que implementar a gestão plena, mas, e aí, né, não há conscientização, eu achei muito legal esse comitê nacional, mas, assim, quais são, eu vi que vocês têm esse eixo, mas, assim, em termos de gestão, de estar levando isso para gestão, no caso municipal e do Estado, e o Estado também não conversa muito com o município, né, para variar, não é uma coisa muito lá, ó, o Estado está melhor do que o nacional, mas, enfim, mas é isso que eu queria te perguntar, assim, em termos de gestão, dessa gestão plena, como que vocês estão trabalhando em termos municipais? Boa tarde. Antes de mais nada... Antes de mais nada, boa tarde. Eu gostaria de lhes dar um agradecimento muito grande. É uma honra e um prazer poder ter lhes assistido hoje. Vocês trazem uma série de coisas que eu creio ser muito relevantes para aquilo que se propõe, esse espaço, e, pelo menos para mim, ter a possibilidade de assistir vocês é um grande prazer. Isso sendo dito, eu gostaria de fazer uma contribuição à mesa que eu creio ser relevante para enriquecer o diálogo, visto que se trouxe aqui questões que concernem a transfobia, o racismo, o capacitismo e outros eixos de opressão. E que eu compreendo que podem enriquecer o debate na medida em que oferecem possibilidades de pensar as resistências a estes modelos. Em algum momento, quando se fala de transexualidade, existe uma ênfase muito grande, assim como se fala no racismo, assim como se fala no catacetismo, existe uma ênfase muito grande naquilo que pode ser visto. Então, nos atos concretos de violência, na questão do documento, no assédio, e se dá uma, eu creio, que se coloca, se abre muito pouco o espaço para se pensar nas formas de conceber esses indivíduos que os marginalizam. Eu venho aqui enquanto pessoa trans, eu sou mulher trans, e esse, para mim, é uma fala de muita exposição, porque implica numa posição de bastante vulnerabilidade, e falar de transexualidade, para mim, mais do que falar de documentos, é falar do fato de que a minha existência, ela é concebida enquanto violenta. O racismo faz isso para a negritude. O negro é concebido como um indivíduo de alta periculosidade. Isso faz parte da própria construção da ideia do indivíduo, e isso desqualifica o indivíduo enquanto humano. E a gente se pergunta, como pode o médico avaliar que a vontade de liberdade era uma doença? E a gente tem que lembrar que, em algum momento, o ser negro é ser animal. E se o homem é o árbitro da natureza, o desejo fundamental de todo animal é se submeter e ser domesticado pela humanidade. da mesma forma, como se constrói a articulação a respeito da transexualidade, é preciso se lembrar de que, para além dos efeitos concretos físicos dessas subjetividades, a violência também é muito visceral, porque a gente não existe. A gente se vê nos lugares e a gente não se vê que é uma característica compartilhada pela negritude, que é uma característica compartilhada pelas pessoas que têm deficiências mentais, deficiências físicas, e a gente pode ampliar para outros eixos de opressão. A gente não existe, e é nessa não existência que as nossas possibilidades são restritas. Pensar nisso e ter isso com constante lembrança é buscar formas de criar essa presença e criar essas possibilidades. Para mim, é um prazer muito grande ver uma pessoa trans na mesa, porque significa que a gente tem voz. Pode não ser uma voz que todos concordemos, pode não ser uma voz, mas é voz, é alguém que está lá e existe. Para as pessoas que vão estar assistindo isso, para as pessoas trans que, porventura, vão estar assistindo isso, isso representa o mundo, porque nós estamos num lugar de importância, dentro de um espaço de debate, onde se pensa a possibilidade da humanidade, porque, no final das contas, é nisso que a gente se articula. Então, o colega está aqui lembrando que a gente tem horário e a gente ficou, falou muito das circunstâncias de opressão e eu acho que poderia ter elaborado um pouco mais na resistência. Eu acho que a resistência começa aí. como é que a gente devolve a dignidade da humanidade àqueles que, na não existência, para além dos estereótipos, são desumanizados e animalizados e bestializados e patologizados, porque, por natureza, todo negro é doente, porque é negro e não é branco, por natureza, todo trans é doente, porque é trans e não é cis, como é que a gente traz, como é que a gente recria os nossos, nossa compreensão de realidade para abraçar essas pessoas em algo que não pode ser aquilo que a gente tem hoje, a gente não vai, não existe possibilidade de se assimilar nesse momento, nesse espaço, é preciso criar algo novo e o que é que nós queremos, e aí eu acho que a fala do Rui foi muito nesse sentido, o que é que nós queremos que esse algo novo seja, é uma questão de escolha e escolhas implicam em perdas, mas é uma escolha que precisa ser feita, eu creio. Muito obrigada. Pessoal, eu só, antes, a gente vai fazer mais uma, a gente vai fazer um bloquinho de três, pode ser? Três questões, mas, antes de passar para a próxima, próximo participante aqui, eu só queria fazer um pedido para vocês, a gente ainda tem uma leitura de documentos importantes aqui, de moções e de um documento muito importante, que é a Carta de Salvador, eu gostaria que vocês não fossem embora, por favor, a gente ainda tem atividade e é muito importante, tá bom? Eu queria muito que vocês ficassem, não vão embora, por favor. E aí, tem um recadinho que é para vocês pegarem o banner, mas não pega o banner agora, por favor, tá? Agora não. É para ficar. Alguém? Pronto. Bom, como ontem, eu me apresentei como Ana Paula, sou professora do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Ceará. Temos algumas colegas que, historicamente, já vem trabalhando há mais de 20 anos, uns 25 anos, mais ou menos, sobre a questão do uso racional de medicamentos e eu vejo a fala do Rui, eu acho que toca nessa questão, talvez a área da farmácia decodificou como uso racional essa necessidade, essa intenção lá atrás, historicamente, um grupo inquietante na área sempre questionou esse uso abusivo dos medicamentos e uma questão que você destacou bem é que, assim, a gente não tem medo dos psicofartos, na verdade não é ter, é conversar, é entender esse processo e como realmente a gente vai construir algo que demarque a diferença. O processo de politização, a gente entende que é algo que tem que ser dialogado e que pares são esses? Eu acho que isso aí é um ponto de partida. E uma pergunta que eu faço para a Célia, na verdade uma, e fez uma junção com o que a Amanda já trouxe no início. Primeiramente, se a gente pensar a Política Nacional de Saúde, ela está pautada em várias outras políticas, mais ou menos em 12 e nenhuma delas toca na questão da promoção do uso racional de medicamentos. Não é assim, ela perpassa, mas efetivamente não está escrito. E quando não está escrito, aí é a história, como vou falar, como vou discutir se isso está velado. Então, assim, há algo não revelado e isso a gente tem que discutir do ponto de vista da política. Eu acho que é um ponto de partida. Então, assim, uma pergunta, qual a atuação realmente, qual é o papel da Comissão Nacional para a promoção do uso racional do medicamento na ampliação tanto do elenco da Rename como também nos últimos anos, se a gente pensar, nos últimos 15 anos, o aumento absurdo, alarmante, do consumo de psicofármacos no Brasil e adentrando no uso em criança, se a gente pensar nessa ampliação da incorporação de novos medicamentos e aí os municípios, cada um decidem como vão utilizar esses medicamentos e qual é a estratégia de fato que a Comissão assumiu ao longo desses anos todos. Então, assim, eu acho que a gente agora tem que dar passos mais práticos, ações efetivas. Certo? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Célia, mas, antes, eu só queria fazer uma pergunta, uma pessoa do fórum, a professora Vera, perdeu os anéis, esqueceu no banheiro. Então, se alguém encontrou, ela está aqui ainda no seminário e aí, se alguém viu, pode falar comigo aqui ou com o Jason. Bom, gente, sim. as duas perguntas, elas, acho que, de uma certa maneira, se complementam. Bom, em relação ao não conhecimento e, talvez, até não ações conjuntas que a gente poderia estar fazendo, é o velho problema que nós temos de, muitas vezes, não sabermos o que o outro está fazendo, muito, às vezes, igual, muito parecido, na mesma linha. Apesar de nós estarmos hoje num mundo em que a gente está instantaneamente, eu não sei se está sendo passado ao vivo aqui, o que a gente está. Então, assim, qualquer lugar do mundo, neste momento, alguém pode estar nos vendo, nos escutando. e, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, não sabe o que uma pessoa numa sala ao lado da nossa está fazendo, está construindo. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem nesse processo de sermos vistos, sermos conhecidos, saberem que a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido. O comitê, ele está ancorado na página do Ministério, porque ele tem o apoio do Ministério, então, na página do Departamento de Assistência Farmacêutica, onde a gente encontra notícias sobre a Rename, notícias sobre a Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias, sobre os elencos de medicamentos e tal, ali tem um dos, um dos, daquelas caixinhas ali, é o comitê. Mas, realmente, a gente não conseguiu ainda ter aquela visibilidade que nós gostaríamos de ter, porque a gente não consegue ter, enfim, estratégias de chegar em cada município, que só nos estados, talvez tenha estados, secretarias estaduais de saúde que desconheçam que nós existimos, embora, tanto o Conasco como o Conasemes fazem parte do comitê, assim como todas as secretarias do Ministério, incluindo a ação de saúde, vigilância, enfim, todas elas fazem parte do comitê. Mas, o que a gente percebe é que não há uma capilaridade desta informação, ela acaba não chegando aonde poderia estar chegando, é uma deficiência que nós temos ainda muito grande. Agora, a gente conseguiu, esse ano, eu nem comentei porque não foi lançado ainda, mas, a gente conseguiu fazer uma cartilha, assim, uma linguagem mais popular possível, ela ainda não ficou do jeito que a gente quer, a gente ainda está tentando ver se transforma ela até numa história em quadrinho, numa coisa, assim, um pouco mais popular ainda, um pouco mais acessível, mas, pelo menos, a gente conseguiu fazer uma cartilha que a nossa ideia é mandar para todos os municípios, é fazer com que chegue nas secretarias municipais, nos conselhos de saúde, que consiga chegar pelo menos para dizer, olha, a gente está preocupado com isso e existe, né, essa estrutura que está com essa preocupação, pode ser que aí a gente consiga ter essa inserção. E a outra questão, né, que foi colocada ali das políticas, das próprias políticas de saúde que não levam em conta essa questão do uso racional, isso realmente é um horror, né, quer dizer, a gente tem uma política que tem, teoricamente, o apoio das instituições de saúde, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipais, né, porque o Conas e o Conasemes, como eu disse, estão participando desse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer essa inserção, né, assim como não consegue fazer a inserção do processo educacional, né, nós temos várias escolas dos próprios profissionais de saúde que não têm essa abordagem, embora eu acho que essa abordagem ela devesse ser feita também nas demais formações de profissionais e, na realidade, desde a formação básica, né, o estudante na sua formação deveria ter esse conhecimento, discutir, abordar essas questões, a gente não consegue, a gente não consegue fazer essas abordagens, tem toda uma dificuldade, então, é o grande problema de romper, né, com esta lógica que é a da medicalização e que ganha muito mais espaço, né, até porque as pessoas lutam muito mais para ter o medicamento e ainda estamos, eu acho que, nessa fase anterior, né, a população está lutando para ter acesso aos medicamentos, chega a judicializar, né, o processo de obter o medicamento, então, a gente está na fase anterior, que é o primeiro, né, primeiro item do uso, do uso racional, quer dizer, quando a gente discute, né, quando a gente faz a avaliação, né, quando a gente faz o estudo dos medicamentos, o primeiro item que a gente discute é a falta do medicamento, é não ter o medicamento, o primeiro problema relacionado, né, ao medicamento é mantê-lo, depois é, entendo aquelas outras questões todas, né, então, acho que a gente está nessa fase primária ainda, digamos, né, que é a lutar para ter o medicamento, a luta de entender que aquilo não é a única solução para os problemas de saúde do povo, eu acho que ainda é uma etapa que a gente não conseguiu, né, não conseguiu sensibilizar e conscientizar as pessoas de que é isso que a gente precisa, mas, eu acho que espaços como esse fazer com que mais e mais pessoas venham a ter esse conhecimento, infelizmente, eu acho que é a única forma, porque, obviamente, que a gente não conta com a grande mídia, a gente já tentou fazer uma campanha, tentou convencer o Ministério de fazer uma campanha, que nem tem várias campanhas, né, na área da saúde, não conseguimos ainda, porque, obviamente, tem alguém que não quer essa campanha, que é a poderosa indústria farmacêutica, que, sem dúvida, patrocina muita coisa nesse país, é uma das grandes, né, mega, né, indústrias um poder econômico que, efetivamente, é difícil de romper, mas, nós vamos, nós não, não vamos abandonar, a nossa resistência vai até um dia, quem sabe, a gente, né, consiga ter êxito aí. Desculpa, eu acho que... Eu vou dialogar com o que você disse, é, eu não falei, porque eu comecei falando da questão da educação física, me esqueci de dizer, eu sou ativista e atuo no movimento trans, no movimento negro também, me senti super contemplado pela sua fala, Maricely, prazer de novo estar com você aqui, fiquei muito emocionado, dizer que, é, imaginem vocês, tudo o que ela falou em relação às pessoas negras, somem com as pessoas trans, imagine uma pessoa trans e negra, como eu, não estamos, gente, isso não é vitimização, é realidade, o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo, é o primeiro no ranking mundial, e, entre as pessoas trans que são assassinadas, a maioria das pessoas que são, a maioria das pessoas trans que são assassinadas são travestis negras, agora, estão entendendo como uma coisa é séria e como uma coisa está intercalada a outra? Não é, à toa, que o racismo existe e não é à toa que a transfobia existe, não é, sabe, infelizmente, a gente vive hoje numa situação política muito preocupante, né, tendo em vista esse cenário do governo fundamentalista, né, que nos preocupa e pessoas como eu, como as pessoas que são negras, que são trans, as pessoas que vivem de alguma maneira a vulnerabilidade social na pele, infelizmente, se estão a mercer disso tudo, de estarem sendo mortas, assassinadas todos os dias, sabe, quando uma pessoa trans é assassinada, é com requinte de maldade, sabe, não é só deu um tiro, é deu um tiro, deu uma facada, é enfiou alguma coisa no genital, é cortar a perna, é cortar a braça, é cortar o órgão genital, e com as pessoas negras, infelizmente, não é muito diferente, não, sabe, então, é muito complicado, e o que você disse, também foi muito importante, porque, a gente não é visto, a gente não é lembrado, mas, quando, uma pessoa, se ela não é lativista ou não, inclusive, eu acho até que, a pessoa trans, ela é ativista, mesmo sem querer ser, porque, quando ela levanta, e sai na rua, ela está fazendo ativismo já, e a pessoa negra, também não é diferente, porque, eu costumo dizer, assim, eu costumo dizer, mas, muitas pessoas falam isso, a primeira coisa que vê na gente, é a cor da pele, por mais que uma pessoa trans, não seja lida como trans, tem essa tal passabilidade, se ela for negra, ela vai sofrer transfobia e racismo, porque não tem como, separar uma coisa da outra, se ela for trans, for negra, for gay, for homossexual, ou tiver alguma mobilidade articular, alguma deficiência, ela vai sofrer por tudo, com tudo isso junto, sabe, então, é importante sim, que a gente se encontre, e, quando a gente se encontra, existe uma troca de empoderamento muito grande, e, para mim, ficou muito, bem, certo, e, não tem outra, outra maneira de não ser isso, de que o empoderamento das pessoas é importante, sabe, quando uma pessoa, vive algum tipo de vulnerabilidade social, ela consegue se empoderar, porque nem todas as pessoas conseguem, porque é difícil, é difícil, nem todo mundo consegue dar conta, dessa opressão social, que a sociedade, a medicina, os outros tipos de opressão, tendem a fazer com essas pessoas, então, quando uma pessoa, consegue dar conta disso, superar, tudo isso, e ela consegue se empoderar, isso é importante, então, eu acredito que, a força do empoderamento, que essas pessoas possam ter, é importante, para que elas possam estar até vivas, é vida isso, empoderamento é vida, é vida, sabe, então, obrigado por você estar aqui também, porque a gente tocou, empoderamento aqui hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de ter te ouvido, quero conversar mais. Eu estou tentando até aqui, a Maria Lúcia deve achar que eu sou loico aqui, porque eu lembro, porque eu estou aqui olhando no celular, tentando lembrar a referência de um amigo meu, que ele fez uma publicação, fez um estudo de mestrado, que chama, o que é humano? Anotações sobre duas controvérsias, que ele vai fazer um paralelo, sobre a discussão da categoria de humano, nas células-tronco, e vai lembrar com o debate que teve na igreja católica, com aquelas bulas papais, que decidiu que negros não tinham alma e poderiam ser escravizados, e índios tinham alma e podiam ser catequizados. A Lúcia falando isso, desculpa, a Maria Lúcia falando isso, eu lembrei de uma coisa, que é o que a gente vive falando aí no fórum, porque a escola continua a mesma, o catecismo, tinha as mesmas práticas pedagógicas, que muitas escolas de hoje em dia têm. A diferença é que, se antigamente se tinha lá o Papa determinando como que deveriam ser interpretadas os escritos bíblicos, hoje em dia a gente tem um MEC falando como que tem que ser. Enquanto a contêiner antigamente era entre pessoas eclesiásticas, hoje em dia é entre cientistas e economistas. E, pior de tudo, a população negra continua sendo tratada como coisa menor. As mortes são menores, acho que a gente precisa questionar, precisa falar sobre isso. Os corpos não é que têm valor diferente, é um corpo que não tem valor, não é, Maria Lúcia? Eu acho que é muito difícil, quando a gente consegue ver, no Rio de Janeiro, a naturalização de práticas de encontrar corpos com tiros no rosto. Esses são crimes de ódio, não são crimes normais. A gente tem, ainda, reiteradamente, a perpetuação, e é por isso que eu chamo a atenção, porque não é que a gente está num novo tempo, as coisas mudaram. A gente continua no mesmo esquema, só que os artifícios são tão mais refinados que, muitas vezes, a gente está na perpetuação de um certo discurso que vem de uma longa data. A gente vai para uma rodada rápida de perguntas agora. Vou pedir para as pessoas serem bem sucintas, porque o Leonardo precisa sair, ele tem um compromisso, e aí o horário de pico fica mais complicado. Vamos lá? Tem mais alguém? Três pessoas e a gente se encerra. Diga aí, galera. Meu nome é Pedro. Em relação à questão do uso racional de medicamentos, eu estava observando que uma das questões que tinham sido apresentadas era como um objetivo finalista no uso racional de medicamentos ter um custo acessível. dentro do sistema que a gente está, o sistema capitalista, muitas pessoas, mesmo o medicamento tendo um custo, digamos que, acessível, a depender do medicamento, ele pode ser caro, esse custo acessível dele. E alguma pessoa que precise dele, mesmo ele tendo um custo, digamos que, barato em relação ao que se gasta na sua fabricação, ela pode, ainda assim, não ter acesso a ele. Aí eu me pergunto por que a gente colocar como objetivo, então, ele ter um custo acessível e não ele realmente ser distribuído gratuitamente para quem está tendo a necessidade dele. porque eu só vejo sentido, assim, em ele ter algum custo se fosse em algum tipo de sistema coletivista em que quem precisasse de mais, por exemplo, para comprar um medicamento mais caro, recebesse mais por isso e aí, digamos, ficasse uma coisa mais equitativa. E uma dúvida em relação a algumas práticas se elas também são consideradas como uma medicalização da vida. Como já foi até falado aqui em alguns outros momentos, algumas questões, por exemplo, sobre o açúcar. Tipo, meu pai estava com problema de dormir, ele tomou maracujina. Eu já tive uma época, antes de conhecer alguma coisa sobre meditação e outras coisas, que eu ia, tomava um lescau, ficava mais tranquilo e voltava e ia dormir. Esse tipo de coisa que também vai causar uma alteração fisiológica no meu organismo, não sei se pode ser considerado um medicamento e assim, não sei se pode ser considerado uma medicalização, mas que também é uma droga e faz uma alteração fisiológica no nosso organismo, também pode ser considerado um tipo de medicalização da vida, apesar de não ser um remédio que eu vou comprar na farmácia, como açúcar, se ele realmente pode ser considerado. E, nas escolas, as escolas têm sido muito usadas para manter algumas das questões que foram faladas aqui com a de gênero e tá, tipo, e a biologia, algumas matérias relacionadas ao estudo do corpo, a química, a educação física, tem um papel muito fundamental nisso. Peraí, por favor. Tá, ok. Só, indo rápido aqui, como o do machismo, homofobia, questões generificantes, de construção de masculinidade. E aí, trazendo para a aula de educação física, tem essa questão do menino fazer um tipo de aula, a menina fazer outro, os meninos que não gostam de determinadas coisas serem excluídos, no futebol, então, de ter que expressar o quanto ele é homem, macho e não sente dor, e é isso mesmo. E que é de fundamental importância, assim, para quem quer ser professor e lidar com essa área. Eu queria que pudessem pontuar algumas questões que considerassem relevantes aos professores para isso. Obrigado. Obrigada. E aí, Zocchi? Bem, eu vou ser sintetico. A primeira pergunta, e essa é uma pergunta, era rivolta ao signor Leonardo. Volevo sapere da lui due cose. La prima, se ci sono dei dati delle ricerche sulla condizione sociale, di vita sociale e la qualità di vita, in qualche modo, delle persone transessuali in Brasile. Se ci sono state fatte delle ricerche, se c'è una fotografia di questa situazione. La seconda domanda, ed è una cosa che li volevo chiedere, perché è una mia curiosità. In Italia, come in tutti i paesi del mondo, esiste il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, e c'è un fenomeno di sfruttamento della prostituzione delle persone transessuali. In Italia, molti, ma tanti, transessuali che cadono nella rete dello sfruttamento, sono di origine brasiliana. E volevo capire, come mai, com'è che avviene, se voi sapete quali sono le rete che in qualche modo cattano le persone e le mettono sulla strada in Italia. Queste erano due domande che, una mia curiosità per capire un po' meglio. La seconda cosa, molto rapida, era rivolta alla collega, alla professoressa Maria Luisa Silva. Abbiamo parlato un po' in macchina. Credo che il fenomeno, a parte che mi ha sorpreso, mi ha un po' scioccato, devo confessare, quello che, i numeri che ha dato, anche sulla sterilizzazione, non pensavo che ci fosse stata una storia di questo tipo in Brasile. Sinceramente ero ignorante in materia e ho scoperto una cosa incredibile oggi quando ha dato queste informazioni. Penso che la lotta contro il razzismo è una lotta ormai globale. Per esempio in Italia stiamo vivendo, come tutti i paesi del Mediterraneo, una tragedia che è l'arrivo di decine di migliaia di profughi. L'altro ieri avete visto l'immagine terribile di questo bambino di quattro anni sulle coste della Turchia. L'immagine così ormai sulle coste della Sicilia, della Puglia, della Calabria, che sono regioni italiane, accade quasi tutti i giorni. E quindi penso che costruire delle reti di solidarietà tra i movimenti che lottano contro gli atteggiamenti razzisti che crescono sia qualcosa di importante, anche a livello transatlantico, tra il Brasile, l'Italia, eccetera, eccetera. Ma lascio perché avevo un'ultima riflessione da fare, è solo che Leonardo deve andare via e mi piacere sentire la sua risposta. Primaverà, gli ho chiesto di domanda per Leonardo se c'è dato di pescisa sulla condizione di vita sociale delle persone trans nel Brasile, se c'è una fotografia. Bom, pescisa, che terminò ancora, non. Existe il Progetto Uriel, che sta facendo questo mapeamento, mapeamento, ma ancora non existe. In realtà non existe molta cosa relacionata a persone trans nella pescisa, nel senso di più sociale. Existe molta cosa relacionata a la salute, ma ma per objectificare i corpi trans. Ma nella questione sociale, non existe. A gente ha questo progetto, che sta, che sta nel medio ancora, che sta facendo questo mapeamento, ma posso te dire che la maggiori delle persone che vive in questo processo di vulnerabilità sociale, per quanto di tutti i stigmas che ho parlato. Non hanno accesso a l'educazione e a la salute per quanto di questa barreira social, non hanno accesso a la salute per quanto di queste estetiche del corpo. La seconda questione è una curiosità, perché, in Italia, come in tutti i paesi del mondo, ci sono molte persone che hanno il fenomeno della prostituzione, e ci sono in Italia molte persone trans, che sono di origine brasiliana. E, per esempio, come questo succede, come queste persone stanno sendo capturate e acabano arrivando alla Italia. E, la ultima, la vorrei parlare a tutti, è per la Maria. Il dice che sta un po' chocato con questa storia della esterilizzazione, non sapeva che ci sia stata questa storia nel Brasil, e, realmente, sta sorpreso. E, pensa che la luta contro il racismo è, anche, globala, visto che, in Italia, abbiamo tutto questo fenomeno dei migrati e della città che sta apparecchando abbastanza ora nelle migrazioni, che fu morta, eccetera. E che è necessario di una rete per poter superare tutti questi problemi. In relazione a la prostituzione, sì, qui nel Brasil, anche, questo succede. Perché, lo che succede? La persona trans è posta per a fuori di casa. Quindi, la società, la famiglia non accoglie, la società non accoglie, quindi, la tende che andare a la rua, infelizmente. E, nel caso, la stavestizia e le donne transsexuali. Quindi, chi accoglie l'eas è la prostituzione, perché non possono lavorare. Quindi, le donne accoglono per la prostituzione. E, mi piace molto di frizzare che, non è che la prostituzione sia ruim. Il problema è che le donne non hanno opzione. No, a gente queria molto che le donne che tivessero la opzione di andare o non. Il problema è che le donne sono postate per a fuori e acabano tendo che andare per a là di maniera compulsorio. È un'obrigato perché non hanno la possibilità. A questione del exterior, ci sono queste stavestizia e le donne trans che vanno per a là, sabendo come è il esquema che accoglie là fuori, vanno sabendo tutto, perché vanno per a lavorare anche. E, ci sono altre che vanno, sono iniziati a fare un'obrigo per il tráfico e, ci sono iniziati a essere explorati. E, qui nel Brasile, anche ci sono molto. Ci sono postate per a fuori e, ci sono ancora attendo che per la prostituzione. E, rispondendo, lo che ha detto, è che la educazione fisica, come in tutte le aziende, ci sono inizia, ci sono un'obrigo, 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 ci sono un'obrigo. Ma, in relación all'eocazione fisica, ci sono un'obrigo, ci sono un'obrigo, ci sono un'obrigo, ci sono un'obrigo ci sono un'obrigo, se estuda muito isso falam de casos de bulionofóbico o meu TCC mesmo fica sobre isso mas ainda tem que se avançar muito eu sempre costumo dizer que os estudos trans tem muito a contribuir para a educação física na área de saúde no geral mas para a educação física principalmente que é a minha área que eu posso falar de maneira melhor mas existe sim estudos voltados para essa área da educação física que estão pensando nesse sentido então ainda existem escolas tradicionais que separam por sexo e oprimem mais ainda as crianças e os adolescentes mas também existe um movimento de alguns professores que tem essa noção tem esse consentimento de que não se deve fazer isso e procuram entender essa criança e esse adolescente trans mas ainda assim é pouco porque a educação física por mais que seja dentro da escola é onde o aluno ou a aluna mais tem uma ligação de afetividade com o professor infelizmente também é a disciplina que mais pode oprimir esse aluno porque na educação física diferente das outras matérias é a única matéria onde a maioria das aulas é onde o aluno está solto está livre ele sai dessa posição de estar parado sentado para estar num lugar onde ele vai mostrar a sua subjetividade corporal ele vai pular ele vai soltar ele vai correr então ali pode sair dessa norma através do corpo e é por isso que existe o bullying também existe casos de bullying muitos bullying nas aulas de educação física então assim os professores não se dão conta disso e acabam reproduzindo muitas coisas e alunos e alunas também que acabam que reforçam mas existe sim uma linha de estudo na área de educação física escolar que estuda essas questões de gênero e eu vou me despedir infelizmente porque eu vou ter que ir para um outro evento lá na Federal da Bahia eu vou ter que ir para lá porque eu tenho que estar lá seis horas mas queria agradecer imensamente foi um privilégio também estar aqui e dizer que eu estou aberto ao fórum eu acho que a gente tem que dialogar mas acho que isso é um lugar primordial para estar se discutindo as questões das identidades trans e da despatologização das identidades trans dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui e que parabéns pelo fórum parabéns pelo trabalho de vocês agradecer as pessoas que puderam me indicar para que eu pudesse estar aqui hoje e dizer que foi um prazer para o Files muito grande estar aqui obrigado obrigado Leonardo foi muito bom receber você aqui também eu vou passar a palavra para Maria Lúcia e aí as pessoas quiserem já ir fazendo as considerações finais e o encerramento tá bom professor Alain eu concordo que a solidariedade global e a articulação global ela é importante na luta contra o racismo a gente tem inclusive se beneficiado disso também porque algumas ações me deixe o seu endereço porque algumas ações inclusive que a gente tem pressionado via OEA a gente tem contado com a articulação internacional para isso acho importante e é impressionante mesmo a questão da esterilização nós temos no Brasil uma demógrafa muito importante que é a doutora Elza Berkó que tem estudos demonstrando o impacto desse período na queda da taxa de natalidade das mulheres brasileiras particularmente das mulheres negras o que nos reafirma dessa política que foi uma política inclusive imperialista ela é uma política vinda de fora e como ela como os corpos das mulheres negras estiveram vulneráveis ao longo desse processo e como as políticas internas também corroboraram para que isso fosse implementado obrigado pela sua consideração quero dizer para a professora Edneia Andrade que me mandou um recado que eu concordo com você da importância do processo de empoderamento ele eu acho que ele vem junto com a resistência porque para a gente se empoderar é necessário que a gente saiba que é necessário resistir a todo ataque a todo processo de humilhação que vamos vivendo nos cotidianos e também concordo com você que as políticas de ações afirmativas elas são necessárias e importantes para diminuir o forço e para fazer um avanço do nosso grupo na sociedade obrigada pelo seu recado e quero agradecer aproveitar e quero agradecer a oportunidade de estar nesse fórum mais do que a oportunidade de estar nesse fórum a introdução desse tema na minha vida isso é importante ele ganha uma presença que sem dúvida ele vai qualificar ainda mais a minha atuação no mundo e no movimento negro e de mulheres negras dos quais eu participo e pertenço obrigada eu tenho aqui uma questão que foi colocada a respeito da questão do acesso aos medicamentos a questão do custo dos medicamentos realmente não existe medicamento sem custo então quando a gente fala em medicamento gratuito eu já tinha comentado sobre isso não existe nada é gratuito em lugar nenhum do mundo o medicamento é gratuito o medicamento tem um custo e alguém está pagando por esse custo alguém está pagando por esse valor que somos nós mesmos eu comentei já isso o medicamento ele é disponibilizado para a população através do nosso sistema único de saúde de uma forma não não há uma remuneração na hora de você retirar mas você de alguma maneira já pagou por isso todos os que pagam imposto estão custando esse medicamento e a gente sabe que ainda há um problema de acesso aos medicamentos mas isso melhorou muito eu que tenho acompanhado isso posso dizer que nos últimos 10 anos eu acho que quase eu acho que aumentou umas 10 vezes ou mais o investimento que se tem no sentido do fornecimento do medicamento sem este pagamento enfim pelo produto mas ainda há sim problemas de acesso mas muitas vezes a gente se depara com pessoas que não sabem que ela teria a condição de poder estar recebendo esse medicamento sem um pagamento às vezes existe um desconhecimento ainda com tudo que se tenta de alguma maneira ampliar a informação existe ainda essa precariedade mas eu acho que enfim nós temos que trabalhar quem sabe quem tem o conhecimento tem também a obrigação de fazer chegar naquelas pessoas que não tem e também foi falado a questão de até que ponto é medicamento a gente usa também muita palavra remédio diferente do medicamento a gente pelo menos na área técnica científica medicamento é aquele produto que como diz o conceito tecnicamente elaborado que tem todo o processo e tal e é aquilo que a gente entende como aquele produto que está ali na farmácia com toda a garantia de qualidade aquela coisa toda mas nós temos vários remédios que nós podemos utilizar e muitas vezes a gente não faz uso dos remédios e o remédio pode ser uma palavra né quando o Rui fala da fala uma palavra bendita ela às vezes é o melhor remédio né e nós nem sempre nos valemos destes remédios que não são medicamentosos e que eu não posso dizer que não tem efeitos colaterais porque uma palavra se não dita da forma correta ela pode sim ter efeitos colaterais muito sérios né ela pode não curar e até agravar o problema né assim como uma massagem vários outros remédios que nós temos e que às vezes a gente não utiliza também tem que ter o cuidado de utilizá-lo de forma correta né não é só o medicamento quimicamente falando que pode fazer mal os outros remédios se não bem utilizados também podem não resolver e podem também fazer mal e eu entendo que a medicalização ela acontece na medida em que eu utilizo inadequadamente aquele produto seja qualia quantitativamente né a maioria das vezes é o quali que é o problema né nem é o tanto o quanti né é o quali é usar medicamento quando não precisa quando sequer diagnóstico tem para se usar qualquer remédio muito menos medicamento e se de cara já se resolve o problema dando medicamento né então é este é o problema é a utilização inadequada utilização exacerbada quando sequer diagnóstico há para qualquer tipo de intervenção né quanto menos esta medicamentosa que tem todos os problemas que a gente sabe que tem os efeitos adversos né como disse o Rui não tem medo eu não tenho medo de medicamento eu tenho respeito porque eu sei que ele é uma arma poderosa né se pode salvar curar uma pessoa e salvá-la pode também levá-la à morte então tem que ter respeito por ele e saber né usar de forma adequada e por fim foi feita uma uma questão em relação aos professores né qual deveria ser a nossa atuação em relação aos professores é toda gente o processo educacional para mim ele é ele é uma das maiores armas que nós temos na mão né e eu sou professora também então eu tenho essa consciência né o quanto nós podemos influenciar com a nossa ação de professores agora por exemplo em relação a esses assuntos que nós estamos falando aqui eu tenho acompanhado agora a aprovação dos planos de educação nos estados gente o que tem sido a discussão não tem passado em nenhum plano de educação se pode falar em sexualidade imagina esses outros nem sexualidade nem uma coisa assim mais ampla imagina tudo isso que a gente está falando aqui isso é proibido na escola não pode constar no plano estadual de educação gente isso é vergonha em pleno século XXI pleno século XXI com todo avanço que a gente está tendo aí em várias áreas e isso ainda está bom não pode ser não pode constar gente isso é um absurdo absurdo então realmente gente nós temos muito que correr ainda muito que percorrer muito que lutar muito que resistir muito que enfim não só resistir acho que muito que lutar e avançar para superar todas essas essas coisas que passam pelas políticas educacionais e que imitem todo o processo e aí todas as dificuldades que a gente tem parte grande parte vem disso aí eu quero então já finalizando agradecer ao convite dizer que nós estamos à disposição sempre que for necessário e eu quero sem dúvida continuar trocando as boas as boas ideias as boas ações com vocês aí obrigada obrigada a Célia Júncio quer fazer alguma consideração final ah sim não aqui eu recebi o recado falando sobre essa coisa da discussão também a categoria científica eu sou antropólogo da ciência e a gente acredita piamente que a ciência é a nossa grande religião nos dias de hoje o que não pode ser questionado o que não pode ser nunca colocado em tela e sobretudo a ciência vem pra gente como um dado que cai sobre a cabeça por isso que a ciência tem um caderno especial como economia e política quando a gente começa a olhar de trás pra frente a gente vê o que a Célia tava falando além dessas convenções que eu tava brincando da questão mesmo de quem determina o que é raça quem que determina quem tem alma quem não tem alma a gente tá nesse mundo de hoje que nos cursos de farmácia nos cursos de medicina quem determina os slides que vão ser passados na indústria farmacêutica a gente tá nesse campo absurdo a gente dentro do fórum compactua sempre trouxe o pessoal os farmacêuticos dentro pra categoria porque a gente precisa levar ao extrema máxima que posto de saúde posto não que drogaria e farmácia é unidade de saúde não é unidade pra ficar vendendo shampoo não é unidade pra ficar vendendo enfim eu moro no bairro chamado saúde em São Paulo que tem 15 farmácias de genéricos uma ao lado da outra e uma agora uma nova que é dessas novas capturas da medicalização que é uma farmácia só de suplementos alimentares ninguém é inocente nesse mundo bom eu quero agradecer a presença da Célia da Maria Lúcia do Rui vou encerrar essa mesa pra gente já começar a nossa mesa de encerramento muito obrigada e parabéns foi uma mesa linda muito bom estar aqui com vocês